Subtudes o meu nome é o Ant e sejam bem-vindos a todos meus amigos Este vídeo é bom pessoal, este vídeo é muito bom É sobre a Motherfuck Área 51, sim pessoal Eu sei vocês andam-me a pedir muito para fazer este vídeo E eu obviamente leio os comentários Veio toda a gente a pedir Área 51 O Ant vai fazer Área 51 Que é um tema que eu gosto muito Não só porque desde pequenino via muitas Muitas coisas sobre Área 51 E sempre me perguntei Mas porque também ia muito Área 51 No GTA San Andreas Eu ia muito lá e só fazia bosta Era um sitio só para fazer bosta Andar lá aos tiros e ver extraterrestres Era a melhor cena, vamos todos concordar Que GTA San Andreas é um ganda jogo Mas pessoal, nós estamos aqui para falar sobre O que realmente existe na Área 51 O que será que existe na Área 51? A tão misteriosa Área 51 Que toda a gente pensa, há extraterrestres lá Passa-se imensa coisa lá, tu não vais lá Ninguém pode ir lá sequer Para quem não sabe o que é a Área 51, vou-vos dar um pequeno resumo A Área 51 tem esse nome porque ela foi A 51ª Área de um campo de testes em Nevada Existem muitos mais e estão espalhados por lá Ela só ficou conhecida em 2005 Antes disso foi ocultada do público E quando a revelaram, negaram que se chamava Área 51 Mas sim, Complexo da Força Aérea Nellis Range Que é um nome perfeitamente decorável E toda a gente vai mesmo querer saber desse nome Os gajos são espertos Para vocês verem o primeiro presidente a reconhecer que a Área 51 sequer existia Foi o Obama Num tom de brincadeira, mas mesmo assim Alegadamente qualquer presidente dos Estados Unidos não pode entrar lá sem uma razão legítima mesmo Não pode ir lá porque, olha, hoje apetece-me ver alien Hoje apetece-me ver naves de alien Hoje apetece-me ver como é que é uma pessoa a mandar uma com um E Não pode, não pode Tem que haver uma boa razão Durante a Guerra Fria existiram alguns negócios para adquirir um jato soviético Para testar e simular guerras para ver as vantagens táticas que tinham em relação aos deles Daí começarem a não permitir fotos da Área Este foi o avião-drone RQ-170 Que foi potencialmente usado para procurar o Osama Bin Laden E adivinhem, foi testado na Área 51 Chegou ao ponto em que o próprio estado do Nevada começou a brincar E começou a pôr placas nas estradas do género extraterrestrial highway Ou seja, autostrada dos extraterrestres e mais não sei o quê Acredita-se que a Área 51 tem a sua própria internet Para evitar ataques e etc e serem haqueados Existem muitos produtos e líquidos tóxicos nessa instalação da Área 51 Inclusive muitos trabalhadores ficaram doentes e alguns até morreram Isto obviamente levou a muitos processos Mas nenhum nunca avançou por causa de problemas com a segurança social Ninguém podia lá representar a Área 51 ou o que seja Pronto, isto é um bocado do que é a Área 51 e uns factos Agora pessoal, vamos para o que toda a gente quer ver Que são as teorias sobre o que é que realmente há lá Bom, a primeira teoria que eu vou falar é logo a mais óbvia Eu acho que toda a gente conhece que é a teoria do Roswell Roswell, New Mexico, que foi o OVNI Supostamente o mais próximo que a Terra teve de um OVNI Cair cá, muito perto da Área 51 O governo foi muito rápido a dizer Que foi um balão que estavam a testar e que caiu Mas muita gente duvidou e em 1970 começaram-se a criar teorias Do que realmente podia ter sido esse tal balão Dizendo que podia ser uma nave extraterrestre E os seus ocupantes eram extraterrestres E os ocupantes da nave foram recolhidos pelo exército E que depois tentaram encobrir Existem vários livros sobre esse acidente Todos eles com as suas teorias e afirmações Mas o melhor pessoal é que dentro desta teoria existem várias Dentro de uma teoria há outra Como é que isso é possível? Essa primeira sub-teoria Que é assim que eu lhe vou chamar Diz que na verdade aquilo não era um OVNI Mas sim uma bomba atómica Um homem chamado Jim Keith Acredita que não foi um OVNI Mas sim uma bomba atómica Devido a algumas afirmações de homens militares Que estavam lá na altura Supostamente era um teste para ver como é que era E que foi acidentalmente Ou deliberadamente Impulsionada para aquele sítio De acordo com esse homem Esse acidente seria mais que razão Para o governo tentar encobrir E se a informação fosse para o público A reação ia ser obviamente negativa Como é que tu deixas cair uma bomba de teste Onde pessoas moram Não é seu burro A segunda pessoal é que aquilo não era um OVNI Mas sim um avião com macacos Pilotado por macacos Onde é que isto já vai? Diz que era um avião com 5 macacos vestidos com um fato prateado E lá está Como sempre existiu aquele mito Que faziam testes militares com macacos E até macacos já foram ao espaço e tudo Antes dos humanos irem Diz que podia ser um avião pilotado por macacos Que se descontrolou e eles caíram E o governo tentou logo encobrir Porque não queriam ter as Né? Obviamente Este aqui não faz muito sentido Porque não há literalmente nada que comprove Onde é que foi-se buscar os macacos Né? E a terceira pessoal É que foram demónios e não extraterrestres Hein? Demónios vieram do caraco Não são extraterrestres Segundo um livro escrito por Nick Redfern O acidente em Roswell foi fabricado por demónios De forma a enganar os humanos a pensar Que era um alien Quando na verdade era um demónio Esse homem fundamenta a afirmação Com os famosos raptos de ovnis Aquelas pessoas que dizem terem sido raptadas por ovnis E então ele fundamenta a sua opinião com isso Que isso aconteceu como distração Para encobrir o dano que os demónios estão a causar Nas nossas almas Hein? Há pessoal que tem muita imaginação meu Como podem ver nenhuma destas teorias faz grande sentido Só a primeira que poderá ter sido uma bomba atómica sim Porque era na altura da guerra e não sei que É plausível Sempre houve um mito à volta da Área 51 Que eles tinham lá muitos extraterrestres e naves e tecnologia muito avançada e não sei que E muitas pessoas acreditam nisso E existe a teoria de que eles supostamente estudam os extraterrestres Para entender a sua anatomia e inteligência Assim como as naves Para ver se conseguem replicar algo deles caso a tecnologia seja mais avançada Existe até outra teoria dentro dessa ainda Isto é só sub teorias ok? Os humanos da Área 51 tenham reuniões com extraterrestres Para elaborar planos de conquista e guerra ou paz ou o que seja Para conspirarem todos ali juntos Claro que isto tudo são rumores E nunca foram confirmados por alguém que trabalhe lá ou que tenha esse conhecimento Por enquanto fica como teoria Quem sabe um dia deixe de ser O terceiro é a teoria do Aurora Project Esta é a teoria de que o exército americano estava a trabalhar num avião de reconhecimento hipersónico Ultra secreto Não existem provas substanciais que já tenha sido construído nem nada Mas existem fotos, filmagem e testemunhas de avistamentos Creio-se que este avião atinge velocidades superiores a Mach 5 Mach 5 é 1715 metros por segundo Ou seja, eles andam quase a 2 km por segundo Esses aviões Imaginem lá o que é andar Porra meu Tens que ir cagar Sei lá meu Não consigo dar um exemplo Algumas pessoas consideraram o projeto cancelado devido à preferência pela utilização de aviões espiões não tripulados Podem fazer o mesmo trabalho com um avião de reconhecimento mas com menos risco de acidente Este aqui não é que chama assim muita atenção Até era fixe que esse avião existisse Era bem fixe Mas as únicas provas que nós temos é fotos Mas o governo nunca se pronunciou porque já deve ter cagado nesse projeto e então pensaram Nem vamos falar nisto, não vamos continuar, nem se vai dizer ao público Foi provavelmente o que aconteceu Há outra teoria também pessoal e nesta aqui eu até consigo entender e se calhar até acredito e ainda nem sei Que a Área 51 tem tecnologia que nos permite viajar no tempo e controlá-lo também Se vai chover, se vai fazer sol, se vai haver tempestade, terremoto, tudo E isso é uma arma que tem nome Chama-se HARP Em 1999 o Parlamento Europeu emitiu uma resolução onde afirmava que o projeto HARP manipulava o meio ambiente com fins militares E em 2002 o Parlamento Russo apresentou a Vladimir Putin um relatório ensinado por 90 deputados dos Comitês de Relações Internacionais de Defesa Onde alega que o projeto HARP é uma nova arma geofísica Mas se existem tantas provas, porque é que continua a ser uma teoria? Porque não se sabe se o que se diz que essa arma consegue fazer foi feito É impossível de o saber E se foi a informação provavelmente está muito bem guardada Quinto pessoal, temos uma teoria que eu gosto muito E que se calhar até gostava de fazer um vídeo sobre isso Que é sobre a ida à lua Digam-me aqui em baixo se vocês gostavam de saber o que realmente aconteceu na ida à lua Se foi verdade, se foi fake, digam-me aqui em baixo Eu vou falar um bocadinho sobre isso agora Num cenário proposto por Bill Kaysing Os cientistas da NASA concluíram nos fins dos anos 60 Que seria impossível enviar astronautas para a lua Mas em vez de admitir o falhanço e mandar abaixo o projeto Apollo Pensaram em algo Eles planearam mesmo o lançamento do foguete Mas ninguém ia lá dentro Cria-se que foi tudo gravado antes Editado muito, muito bem E depois transmitido para milhões de espectadores Mas gravariam algo tão sério em estúdios públicos tipo Hollywood? Claro que não Teriam que o fazer onde o sítio em si já fosse um segredo A Área 51 Pessoal eu gosto muito sobre este tema da lua Por isso se vocês quiserem um vídeo de conspirações sobre a ida à lua Digam-me aqui em baixo, ok? Quero muito fazer esse vídeo Em 6 pessoal temos a Área 52 Sim, a Área 52 Eu não me enganei Acredita-se que a Área 51 é apenas uma distração da verdadeira base secreta à Área 52 Com tanta fama que a Área 51 ficou O exército teve que elaborar um plano para não comprometer a segurança do que quer que se tenha feito e se faça na Área 51 Tendo então passado grande parte dos projetos e toda a informação secreta para um sítio menos conhecido e ainda mais protegido Não existem grandes conspirações à volta disso Por enquanto A sétima teoria diz que a Área 51 não é a única no mundo Que existe outra em Inglaterra Sim, isto já vai assim tão longe, ok? Já vai muito longe mesmo Em 2015, investigadores dizem ter encontrado um centro de pesquisa extraterrestre Ultrasecreto do Ministério da Defesa Escondido no subterrâneo sob o nome de Kinetic A formação em si do sítio é o que mais chama a atenção Porque tem a silhueta do que parece ser um extraterrestre Agora, eu não acredito que um centro super secreto de pesquisa extraterrestre Vá ter a silhueta de um extraterrestre Se é ultrasecreto, obviamente não quero que se saiba que é essa Pode ser só coincidência Mas pode também não ser A oitava é sobre os Majestic 12 Os Majestosos 12 Os 12 Majestosos Ou MJ-12 MJ-12 é um nome de código para um suposto comité Que englobaria cientistas de alto nível, líderes militares E altos funcionários do governo norte-americano Criado em 1947 O objectivo era investigar a atividade dos ovnis E divulgar diversas teorias Para ocultar diversos acontecimentos da ação de ovnis Muitos acreditam que o grupo chegou A matar pessoas para manter segredo Sobre a interação dos Estados Unidos Com civilizações extraterrestres O mais estranho é que todos os integrantes desse comité Começaram a falecer quando os documentos também se começaram a tornar públicos Hmmm, cá por mim Há aqui mais alguma coisa Mas pessoal, no meio destas teorias eu já não acredito em nada, meu E se não houver nada lá Esta é uma teoria que literalmente diz Isso não houver nada lá É quase como a teoria da área 52 Mas mais básica E se todas as coisas misteriosas que se passam lá Fazem parte de boatos criados pelo próprio governo Para encorajar o público a ficar no sítio errado Isso foi tudo feito de propósito para desviar a atenção dos aviões Naves experimentais E outros aparelhos que ocorrem em outros sítios Se isso for verdade Não podemos negar que é um plano genial Mas para vos responder à pergunta que vos fiz no início O que realmente existe na área 51 Não se sabe realmente ao certo Pode acontecer tanta coisa que não isto que nós acabámos de ver Não vamos saber pessoal Se é secreto Vai ser secreto para sempre Mas e se nós pensarmos mais além E se eles quiserem que nós acreditemos que aliens existem Mas na verdade são seres ainda mais evoluídos Quem sabe é uma segunda humanidade É muito lixado, ok? E não saber nada Estar aqui no meio do nada sem saber é muito complicado Nossa cabeça frita Enfim, já chega Já estou a ficar fritado da cabeça Fritado Até disse mal Pessoal, este foi o vídeo sobre a área 51 Eu espero mesmo que vocês tenham gostado Há muita, muita coisa para falar sobre isto Eu tive que resumir tudo Senão o vídeo tinha duas horas E eu não tenho duas horas para gravar, né? É complicado Se eu tivesse uma equipa que me ajudasse a fazer isto tudo Vocês iam ter um vídeo da área 51 Boé detalhado Mas como eu sou só uma pessoa Só vos consegui trazer isto Eu espero mesmo assim que vocês tenham gostado do vídeo Se sim deixem like Comentem sobre o que acharam essas cenas todas Não se esqueçam de comentar se querem um vídeo sobre a ida à lua Provavelmente vou fazê-lo de qualquer das maneiras Mas é melhor saber se vocês também querem Deixem like, comentem sobre o que acharam Essas cenas todas vocês já sabem O meu nome é o Ante e o vejo na próxima PEACE 首 de.. jem aertura jem aertura sobre o partout